E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, novidade quentíssima. O Pro Evolution Soccer Pass 2017 finalmente foi lançado e está disponível na Google Play para baixar. Primeiro link da descrição, o jogo está pesando 1,31 GB e estou baixando aqui no Moto G4 Plus, mano. Então se você tem um Moto G4 Plus, já saiba que ele vai funcionar e possivelmente os posteriores a ele. Agora inferiores, eu não sei, você vai ter que testar. Lembrando que é o primeiro link da descrição. Se você curtiu essa notícia, já deixa seu like avaliando aí. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ver gameplays desse jogão. Mas é isso galera, tamo junto. Eu fui! Tchau!